Eu sou o Iberê, sou jornalista e produtor de vídeos para a internet e tenho uma novidade muito legal para você. A partir de 2013, os livros da FTB vão ser acompanhados de vídeos criados pelo Manual do Mundo. O Manual do Mundo é uma série de vídeos educativos para a internet. A série começou em 2008 e já tem mais de 270 vídeos gravados. Esse material já soma mais de 65 milhões de views no YouTube. A especialidade do Manual do Mundo é tornar a ciência interessante para crianças e adolescentes usando bom humor e uma linguagem fácil de entender. Foi assim que nós explicamos a energia potencial usando um estilingue gigante. Derretemos uma colher para mostrar as mudanças e estado da matéria. Fizemos melecas pegajosas para ver as propriedades dos fluidos e as reações de polimerização. Conferimos como funciona a densidade em uma torre de líquidos ou quando soltamos um foguete de gelo seco para mostrar ação e reação. Os vídeos do Manual do Mundo são todos gravados em Full HD, com trilha sonora própria e editados em um ritmo ágil e empolgante. E é por isso que nós recebemos mais de 15 mil comentários por mês no YouTube. São jovens que despertaram para a ciência porque descobriram que aprender é divertido. E coisas que eles só viam na escola agora fazem parte do seu dia a dia. E é a fórmula comprovada desse sucesso na internet que nós vamos trazer para a FTD nos vídeos de ciências, português e matemática. A gente se vê em 2013. A gente se vê em 2013. A gente se vê em 2013. Obrigado.